Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqueles tropos que você viu ali, nessa fila de cana aqui, olha A arremesa que eu tirei de lá Aqui tem umas 300 cobras de cana Tudo daquelas 4 tochas Olha o que você vê Veja, olha Olha que coisa boa É verdade olha que linda que linda que linda vai que linda vai que linda vai que beleza conhece pela casca da goiaba coisa mais linda que coisa mais linda ela querendo comer a goiaba chega até um brilhão da fruta a minha mãe a minha mãe a minha cabeça todo plantado desse jeito aqui ó que lindo bem dentro olha só olha o fim eu de mexerica olha aqui a mulher viu o vagabundo chupando aqui onde ele tirou ainda vendo estou vendo é está verde ainda como é que o cara vai comer o trem verde olha aqui laranja lima olha aqui e uma coisa olha você quer ver aqui um pezinho de coisa vem lá de cá e aqui olha o tamanhozinho do pé de laranja olha aqui rapaz lindo olha o tamanho é o tamanho tem o enxertinho da matriz ali ó laranja lima interessante é uma espécie de cruzamento eu achava que fosse laranja parece um cacau mesmo olha aí é laranja é seletra coisa linda muito boa coisa linda 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 olha oh deus maravilhoso pia que lindo demais maravilha 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 ah é ó vovô pega o tripé não você não meu filho se eu estou com diz que isso é ótimo para tosse né é ó o o o o o o o o Aqui aquele pepinozinho de conserva, a gente vai colhendo e filmando, olha, ó, tá vendo? Maravilha. Lindo né, bonita, bonito? Bonita, lindo, hein? Ó, faz o que é maravilhoso, ele que tem os teos aí, como é que tá bonito? Esse empinho aqui, mandioca eles não conhecem, mandioca ele é empinha, ele é um milho só para para enginhar e assar, ele não é milho padrão ele é um milho ah esse é o seteque chamado é? é o cacau rapaz amarelinho é? fia aqui, vamos cozinhar que joia é merda se eu for aqui assim para ver que não peguei subindo não para conserva? eu nem esperei vocês como para fabricado hoje, a gente vai comer dele agora agora eu também vou humm também sou um rato do ar de geisha fiz a agua dá um abraço para as prece dá um abraço para as prece por so many years luta desse jeito vai ser mais fácil chamada para dar outra florada olha ali corta aqui, senão vale carrega para ver entupir olha ali lembra que bonito? esses pés limpinhos falha de café adubo não essa é a capoeiraba a manteiguinha, tudo é a manteiguinha tem um pé desse? tem pé desse que dá até 16 uma bomba dessa é 600 reais só uma né faz perfume isso é algo caro a água é boa é é é é é é é é